Temo de partida aqui no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra. Pedro Rey na tabelinha com o Murilo, atenção, vai fazer Guilherme! Que tabelinha, quase o segundo laranja, Balejo! É mais uma defesa que compromete os países baixos agora do goleiro Guilherme que tá sentindo e vai receber atendimento porque o Murilo tentava entre as pernas do goleiro da equipe do Lagoa Futsal praticou uma boa defesa, tá ali novamente o replay mostrando e apresentando boa defesa do goleirão da equipe do Lagoa e um bom momento da equipe laranja também nesse comecinho de segundo tempo, 18h21, pra encerrar o tempo complementar aqui em Carlos Barbosa. Meu caro Balejo, na gira do futebol, foi nos países baixos ali do Guilherme, né? Mas tudo ok com o jogador do Lagoa, né? É complicado o bolado ali, né? É, o replay tá mostrando de novo, né? Uma defesa importante, eu vou com as armas que eu tenho, diz ele, né? Fazer o quê? Nesse frio aí, né, Balejo? Pra evitar o gol, valeu tudo, né? Ah, isso sim, né? Tô falando dessa dor aí, que essa eu não mereço pra ninguém, né? Não desejo pra ninguém. Olha a bola com o Murilo, não.